10 horas, 12 minutinhos, seguimos juntos aqui no Novo Dia, quinta-feira, dia 4 de agosto. O indicador antecedente do emprego, que foi divulgado agora há pouco pela Fundação Getúlio Vargas, recuou 0,8 em julho, uma queda depois de três meses consecutivas de alta. Um resultado que dá algum sinal de desaceleração do mercado de trabalho aqui no Brasil. A gente vai tentar entender um pouco melhor o que é que significa esse dado. E vamos conversar com o economista e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Getúlio Vargas, o Rodolfo Tobler. Tudo bem, Rodolfo? Bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Tudo joia também. Rodolfo, a gente mesmo disse aqui que foram três meses de alta e agora essa queda de 0,8. A gente vem de alguns dados divulgados recentemente que indicam a continuidade, é uma queda lenta, mas contínua do número de desempregados aqui no país. O que é que esse 0,8 negativo significa no panorama todo? Um problema pontual ou algo com que a gente deve se preocupar para daqui até o fim do ano? É, exatamente. A gente percebe que o mercado de trabalho tem tido uma reação mais favorável até do que era imaginado no início do ano, principalmente ali no segundo trimestre. Foi realmente o segundo trimestre mais forte, tanto da economia quanto da queda da taxa de desemprego, do aumento das ocupações. Mas agora esse indicador começa a dar uma sinalização que pode haver uma desaceleração. Esse é um indicador antecedente, ele tende a antecipar algumas movimentações que acontecem no mercado de trabalho, principalmente olhando um pouquinho mais para o futuro. Então ele realmente sinalizou um segundo trimestre mais forte, ainda pode ter alguma evolução no curto prazo do mercado de trabalho, até porque a gente tem tido medidas de estímulo à economia por parte do governo que devem realmente manter a economia aquecida nesse curto prazo, mas ele já começa a dar algum sinal de desaceleração. Não que as coisas vão piorar, mas que talvez vão começar a reagir no ritmo mais lento do que a gente está observando agora com essas quedas um pouco mais intensas da taxa de desemprego. Agora, por que isso, Rodolfo? Você mesmo lembrou aí, tem medidas para aquecer a economia, a população com um pouquinho mais de dinheiro na mão. O segundo semestre geralmente é um período melhor do ponto de vista de geração de empregos do que o primeiro semestre. Tem as festas de fim de ano, férias e tudo mais. Então, esse sinal significa o que exatamente? O que a gente observa é que parece que, de fato, o terceiro trimestre ainda tem motivos de algum aquecimento da economia, mas quando a gente começa a olhar para o quarto trimestre, apesar desses eventos pontuais festivos de Natal, de contratação, a tendência é que tem uma redução da atividade econômica. Então, quem vai dominar realmente, quem vai determinar o ritmo da contratação, do mercado de trabalho, é a atividade econômica. E a previsão do final de 2022 virada para 2023 tende a ser de uma atividade econômica mais fraca. Então, acho que esse é o principal ponto. Além disso, a gente ainda vive um ambiente macroeconômico ainda bastante negativo, os juros estão muito elevados, a inflação tem tido uma dificuldade para realmente ceder, chegar ali próximo da meta. E também é um período de bastante incerteza. A gente sabe que esse ano, especialmente, a gente tem a eleição, que também adiciona mais uma incerteza no cenário. E para ter uma contratação, ou seja, decisões de contratações e de investimentos, os empresários precisam de um ambiente de negócios mais tranquilo, com menos incerteza, porque acaba sendo um custo. Ele não pode contratar no dia e no dia seguinte demitir se as coisas deram errado. Então, acho que esse é o principal ponto. Tem uma incerteza elevada aí para o final do ano, por eleição, por um ambiente macroeconômico ainda negativo, e também porque 2023 ainda parece ser um ano de atividade econômica mais fraca. Rodolfo, a Priscilia Asbeck, nossa analista de economia, quer fazer uma pergunta para você também. Oi, Priscila. Oi, Colombo. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos que nos acompanham. Rodolfo, uma das análises que têm sido feitas do mercado de trabalho é que o mercado de trabalho está avançando e se recuperando mais do que o crescimento da economia. O que se explica é porque o rendimento está caindo. Você acha que esse cenário vai continuar se configurando, com o rendimento ainda abaixo do que existia antes, e essa retomada que acontece no mercado de trabalho acontecendo via empregos de pior qualidade? Eu acredito que a tendência ainda é um pouco essa, principalmente no curto prazo, e acho que aí os fatores que estão fazendo que a renda continue muito baixa são dois principais. O primeiro é esse. Até três fatores, na verdade. A gente tem realmente um aumento das vagas por um emprego de menor qualidade ou de menor instrução. Então, assim, são realmente salários mais baixos. Ao mesmo tempo, a gente tem muita gente ainda fora do mercado de trabalho, por mais que esteja melhorando, ainda tem uma grande quantidade de pessoas fora. Então, essa competição acaba fazendo com que as pessoas topem receber menos do que, enfim, poderiam receber num outro momento. E a inflação. Então, enquanto a gente não conseguir resolver a inflação, porque realmente o rendimento real vai perdendo mês após mês, porque os reajustes de salário não são feitos todos os meses, e também a gente conseguir resolver essa questão de ter um crescimento econômico mais forte. Enquanto a gente não tiver uma economia mais forte, a tendência é que esses empregos informais de menor produtividade, de menor rendimento, continuem puxando aí essa retomada. Rodolfo, é possível tentar prever ou imaginar quais vão ser os setores onde pode haver uma retração um pouquinho maior do emprego? E, em contrapartida, quais são os setores que podem oferecer vagas de trabalho? Eu acredito que no curto prazo a gente vai continuar observando ainda um resultado bem disseminado nos setores, mas serviços e comércio ainda puxando um pouco mais. Principalmente porque a gente tem visto ainda serviços em algumas determinadas segmentos, ainda está levendo ali no pré-pandemia, ainda tem um espaço para retomada ainda um pouquinho maior, e então a tendência é que eles continuem puxando esse curto prazo. Quando a gente olha realmente já para o médio e longo prazo, a tendência é que isso desacelere um pouco, perca um pouco de força e comece a ter uma recuperação um pouco mais lenta. Mas o que a gente observa até nos últimos dados é que serviços, comércio e até um pouco de construção também têm sido os principais segmentos que puxam essa retomada no mercado de trabalho. Joia. Rodolfo Tobler, economista, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da AGV, a Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela entrevista aqui para a gente, viu, Rodolfo? Bom dia de trabalho para você e até a próxima. Eu que agradeço o convite. Um bom dia. Bom dia.